salve salve rapaziada começando mais um vídeo no canal estamos aqui na garagem né meu acabamos de gravar a c10 do daniel aí logo logo sai o vídeo e hoje rapaziada vem convidar vocês para estar amanhã na garagem do saulo dia 17 do 8 a gente vai encostar na garagem dele e depois da garagem do saulo a gente vai sair lá no encontro do roteiro que vai estar dando encontro também então bora né rapaziada amanhã eu vou com o jipe do pai hoje vai dar um talento que olha tá suja aí vou dar aquele talentão no jipe e amanhã bora para aquele rolê né meu tomar um café lá no saulo e depois do saulo bora para o rota então vai estar todas as informações ainda na descrição tanto da garagem do saulo como do encontro do roteiro então bora né rapaziada bora curtir o rolê e é isso aí também vai colocar o óleo de aqui agora eu vou dar uma força para ele né então bora rapaziada fiquem com deus até o próximo vídeo tchau fui bom